O Tribunal Regional do Trabalho está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos que vai beneficiar associações de catadores em todo o estado. E você também pode ajudar. Em menos de um mês, o Tribunal Regional do Trabalho da sétima região conseguiu arrecadar 25 toneladas de alimentos. Vai partir daqui de Fortaleza, do TRT Sede, a distribuição. Daqui a gente vai fazer a logística para chegar até as associações de catadores vinculadas no interior, onde a Justiça do Trabalho tem unidade. Já existem esses catadores associados, organizados. Então, nós estamos indo lá, aproveitando que nós temos que fazer a coleta seletiva também nas unidades do interior e beneficiando esses catadores com a doação de uma cesta básica. É uma campanha extremamente positiva. Catadores associados de Fortaleza, região metropolitana e interior devem receber as cestas arrecadadas. Até lá, a arrecadação continua nas 37 varas do trabalho. Empresários, sindicatos, sociedade civil e até os times de futebol de maiores torcidas do estado estão unidos nesse movimento do bem. Foi extremamente positivo, porque eles estavam aqui, os diretores, para fazer parte dessa campanha. E eu tenho certeza que os torcedores, tanto do Ceará, como do Fortaleza, ou do Ferroviário, de qualquer time do Ceará, vão contribuir com essa campanha. Ou seja, quando tiver jogo... Vai ter doação. Tem posto de arrecadação. Tem posto de arrecadação. Doações em dinheiro podem ser feitas por transferência via Pix. A chave é 85991042877.